olá meu nome é Celia Marques hoje eu vou mostrar pra vocês o gerânio dá uma olhada que lindo existe várias cores do gerânio existe o gerânio pendente gerânio abrustivo e várias cores porque é uma planta que é muito fácil se polinizar ela poliniza até mesmo por pelo vento é borboleta beija-flor quem cultiva muito gerânio perto sempre tem a novidade de ter várias cores diferentes por causa da polinização é uma planta semi-suculenta ela gosta de um solo bem arenoso bem drenado e é uma planta de sol pleno ela é uma planta que dá flor o ano inteirinho só que as flores dela é mais no verão e na primavera mas ela se você adubar ela bem adubada ela é uma flor que dá o ano inteirinho e destaca muito no jardim e ela é muito fácil de você fazer muda dela porque ela pega muito fácil por estaquia basta você pegar colocar uma estaquia desse tamanho aqui colocar na terra deixar na sombra e ela pega com muita facilidade quando ela tá um pouquinho mais velha ela vai ficando um pouco é caneluda né ela vai estiolando aí você pode tá retirando os galho para fazer muda né muda dela e a poda é muito boa porque também ajuda é a nascer mais galho e dar mais flores é uma planta que não é muito exigente dá uma olhada ó e que vale muito a pena você cultivar você cultivar porque é uma planta que chama muita atenção ela atrai muita borboleta ela atrai muito beija-flor e ela é linda essas estaquias aqui ó eu fiz tem uns cinco dias né eu deixei no caso a florzinha aqui para vocês verem como que é a flor do gerânio mas eu vou retirar tá vendo eu vou retirar essa flor para não sugar no caso a energia da nova da nova mudinha eu deixei mesmo pra vocês ver dá uma olhada ó ó o tamanho da estaquia que eu plantei tá vendo vou retirar essa florzinha para ela enraizar mais rápido essas aqui ó como eu deixei tá vendo e vou levar ela para sombra no lugar que tenha bastante luminosidade mas que não pegue sol aí depois eu posso no que está depois que ela tiver raiz eu posso levar ela para um outro vaso ou até esse vaso mesmo e adaptando ela no sol pleno mas dá uma olhada que maravilha e vocês vão acompanhando aí o canal para vocês verem o desenvolvimento dela né muito fácil ó a estaquia ó ó e quando ela estiver bem cheia bem florida eu faço de novo vídeo pra vocês verem como é fácil está cultivando gerânio essa daqui ela é aquela arbustiva ela não é o pendente né mas existe também as pendentes que é muito bonito também vocês gostou compartilhe que ajuda muito canal a crescer até mais